Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com a visita de Antônio Ferreira dos Santos, mais conhecido como Nico Ferreira, que nasceu em Campos do Jordão em 1970, porque na época não havia maternidade em São Bento de Sapucaí, apenas parteiros. Por isso, a maioria das mulheres tinham filhos nessa cidade. Então, Nico, que já foi ciclista, fotógrafo, escritor, e hoje é um artista incrível que eu descobri na cidade de São Bento, como você vai conferir, tem um link aqui do vídeo aqui embaixo que a gente fez em São Bento de Sapucaí, já mostrando um pouco da cidade, e hoje ele é o nosso convidado para estar aqui falando no canal. Olá, Nico, tudo bem? Tudo ok, tudo jóia. Bem, Nico, então vamos pegar assim, com quantos anos você se tornou mosaicista? Para quem não sabe, mosaico é essa arte que até tem atrás do Nico, esse quadro aí super bonito, né, de mosaico. Então, com quantos anos você se tornou mosaicista? E foi aí mesmo, em São Bento de Sapucaí? Angélica, eu me descobri mosaicista aos 38 anos, mas pensando em toda a minha trajetória, eu já vinha sendo preparado para ser mosaicista bem, bem antes, eu tinha tempo de criança ainda, porque eu gostava muito de desenhar, gostava muito de fotografias. E aí fui me descobrindo, me descobrindo, em 2008 eu descobri os azulejos de mosaico, os azulejos coloridos, e eu e um amigo resolvemos fazer mosaico, iniciar o mosaico aqui na cidade. E assim, por que que São Bento tem essa cultura tão forte de mosaico? Porque assim que eu cheguei na cidade, isso me chamou a atenção. Primeiro tinha as capelinhas, aí depois eu fui almoçar, eu vi nos restaurantes, eu vi nas portas das casas, e eu falei assim, nossa, que coisa linda, mas por que que vocês resolveram fazer isso? É uma coisa cultural ou foi um projeto de vocês mesmos? Foi uma descoberta, na verdade, foi uma descoberta minha, que a gente fez, eu e esse amigo, a gente fez a capelinha, a capelinha do centro da cidade, e aí as circunstâncias me levou para o mosaico, para viver de mosaico. E aí depois que eu abri o meu ateliê, as pessoas viram o encanto das cores, o encanto, o que dava para fazer de mosaico, e aí a gente não parou mais de trabalhar. Então, a partir de 2008, a gente foi trabalhando, 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 e fazendo os quadros, fazendo os números, e aí não paramos mais. Eu não parei mais de fazer, então hoje eu vivo exclusivamente do mosaico, e depois de muitos projetos, então a cidade vai se encantando cada vez mais. As pessoas vão se encantando cada vez mais com o mosaico, e a gente vai progredindo. Mas assim, você retrata bastante São Bento, mas você já fez outras cidades também? Vocês já saíram? Como é que é isso? Eu já fiz Paraty. Paraty, no Rio de Janeiro, eu fiz bastante. Recentemente, há três anos atrás, eu coordenei um projeto lá em Mariana, o projeto chamado Luz de Mariana, ao qual eu fiz a cidade de Mariana. Eu e mais 100 amigos retratamos a cidade de Mariana na rodoviária local. Mas eu já fiz Paraty, Gonçalves, a Índia, já retratei também. Eu tenho uma frase bacana que eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal do canal, que é o mosaico é a arte do acaso, sem ser. É, o mosaico é a arte do acaso, mas sem ser. Porque quem vê o mosaico a princípio, ele pensa que tudo foi feito ao acaso, os caques foram colocados ao acaso. Porque o verdadeiro mosaico, ele é feito de caquinhos quebrados. Então a gente quebra os azulejos, e a partir dos azulejos quebrados, a gente vai montando as imagens. Então parece que é o acaso, mas não é. Cada caquinho que você vê numa peça, ele foi meticulosamente lapidado para estar naquele local, para estar naquele lugar. Então é a arte do acaso, parece que é a arte do acaso, mas não é, sem ser. Esse nosso canal, ele é sobre educação e carreira. E o que chamou a atenção é que você fala que você concilia o trabalho com lazer. Como é que é isso? Angélica, eu viajo bastante. Viajo, viajo bastante. Na verdade, eu faço mosaico para viajar. E aí nas viagens, sempre quando eu passo por uma igreja, por uma igreja assim, bonita, sempre que eu passo por umas vilinhas, ou então uma imagem que me toca, eu fotografo e aí depois essa fotografia vai virar. Ou vira um mosaico, ou ela vira parte de mosaico, parte de uma ideia. Como eu viajo de moto, viajo de moto, a gente viaja muito, é muito solitário a viagem. Então dá tempo da gente refletir. E nessas reflexões, né, sempre nasce um projeto, sempre nasce uma ideia, sempre nasce uma obra diferente. As obras nascem, o trabalho nasce, muitas vezes nessas viagens, nessas reflexões de viagens, na estrada. E até onde você já chegou com o seu trabalho? Você já levou de alguma forma para o exterior? Como é que é isso? Eu tenho trabalhos nos Estados Unidos e na França. Mas são pessoas que compraram aqui, ou presentearam, ou levaram. Então tenho trabalho nesses dois países. Aqui no Brasil tem trabalho, quase todo o Brasil tem... Eu já dei cursos no Rio Grande do Sul, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. E nesses cursos, né, tinham alunos de outros estados. E as pessoas também pedem de outros estados, encomendam trabalhos. Então eu acredito que tenha trabalhos meus em quase todo o país. E assim, vocês têm alguma ação social para divulgar, para perpetuar esse trabalho em São Bento? Vocês ensinam alguém? Como é que é isso? Ou é uma arte solitária mesmo? Aqui em São Bento é quase solitário. Eu tenho uma ex-funcionária que trabalha também com mosaico, mas aqui em São Bento é quase solitário. Eu tenho o projeto Arte no Caminho, que é sinalizar todos os quilómetros do Caminho da Fé com uma imagem de mosaico. Então em cada quilómetro do Caminho da Fé vai ter uma imagem de mosaico no tamanho 30 centímetros por 40 centímetros. E esse trabalho é um trabalho social, vai ser um trabalho social, porque o meu intuito é levar essas oficinas de mosaico em cada cidade do Caminho da Fé e ensinar as pessoas daquele município e elas farão as imagens daquele município. E com isso a gente quer tornar o Caminho da Fé um corredor de artes, um corredor de mosaico, não só de mosaico, mas também um corredor de artes, de outras artes também. Poxa, muito bacana isso, muito legal isso que vocês estão fazendo. E assim, Nico, qual o recado que você, aos 38 anos, mudou, achou sua carreira? Muita gente acha que às vezes 38 anos a pessoa já está com uma idade super avançada e foi aí que você se descobriu, né? É super interessante porque hoje a cobrança é muito grande em relação a profissões. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas com 50 anos, 60, ficando desempregadas e precisando buscar uma carreira nova. Então assim, tanto para os jovens que estão começando a carreira hoje, como também para essas pessoas que estão mudando de profissão, qual o recado que você dá em cima da sua própria experiência? Eu vejo assim que a arte é um caminho de infinitas possibilidades. As pessoas têm que acreditar mais nela, têm que acreditar mais em si, porque o poder de realização está dentro de cada um. E nunca é tarde, porque sempre quando você tem, se você tem motivação, se você tem força para quebrar um azulejo, para erguer um pincel, ou se você tem alguma ideia, uma ideia assim que talvez você ache ridícula, se você acha incapaz, não é. É só você começar, você iniciar que o poder de realização está dentro de cada um. A gente tem que acordar cedo e acreditar e colocar o pincel, o azulejo e quebrar o azulejo e começar. Tem que acordar cedo, tomar uma atitude e começar. E dar o primeiro passo. Bem, gente, esse é o recado que o Nico deixou. Mas assim, eu quero deixar outro recado. Eu quero que vocês conheçam o trabalho do Nico, que conheçam as mídias deles, visitem São Bento e Sapucaí, porque tem muita coisa linda nesse Brasil que a gente não conhece. Muitas vezes deixa passar, não sabe. E é muito bacana, né? Então, quero pedir isso a vocês. Nico, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai deixar seus links, você tem mídia social? Tem o meu Instagram, é Nico Ferreira Mosaicos. É o Ferreira sem ir. O Face é Nico Ferreira. Então é isso. Visitem lá e viajem nas imagens. É verdade. É uma viagem mesmo, porque é tudo muito bacana. Obrigado, Nico. Obrigado por estar aqui presente. Todo mundo não esquece de curtir o canal, que a gente vai estar sempre trazendo coisa nova para vocês. Inclusive desse país, que a gente tem gigante, com tanta coisa bacana escondida. Eu, por acaso, encontrei essa arte de vocês que me deixou deslumbrada. Então, obrigada, Nico. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até.